Olá meu povo, o caboclo chegou na rinha de galo bem na hora que iam botar dois galos para brigar, um galo preto e um galo branco, aí ele chegou assim para um menino que estava assim de lado perguntou, vem cá menino, qual é o galo bom aí, qual é o galo bom? Aí o menino disse, tio, o galo bom é o galo branco, aí ele pegou, foi, apostou o dinheiro todo que tinha no bolso no galo branco, aí botaram os galos para brigar, não deu um minuto, o galo preto foi e matou o galo branco, aí ele retalhou, chegou assim para um menino e disse, vem cá seu moleque, como é que eu pergunto a você qual é o galo bom, você diz que é o galo branco e o galo branco foi e morreu, aí ele respondeu para o caboclo lá, é isso mesmo tio, o galo bom era o galo branco, porque o galo preto é mau. E aí